Sabia que 2 em cada 10 portugueses têm anemia e que a maioria nem sequer sabe que só 3 em cada 10 portugueses com rinita alérgica é que são diagnosticados, muito provavelmente os nossos espectadores não sabem, e que a doença mais frequente no ser humano é a cárie dentária? Pois bem, nos próximos dias 4, 5 e 6 de novembro, em Lisboa e também no Porto, vai então acontecer umas sessões de check-up gratuitas, e isto é uma informação importante para a nossa população, para todos, rasteis de saúde que pretende informar e melhorar a saúde de todos. E para falar sobre este tema, tenho na minha companhia a Sandra Silva, para quem o peça já, um grande aplauso. Olá Sandra, boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Bom, se a minha memória não me falha, o ano passado esta iniciativa foi feita pela primeira vez. Precisamente. Como é que correu? Porque para estar a ver uma segunda edição, mau sinal não é de certeza. Não, correu bastante bem e quisemos voltar a repetir, e desta vez até alterámos um bocadinho os moldes, tendo em conta o que aconteceu no ano passado, e achámos que fazia todo o sentido dar aqui uma amplitude nacional ao evento, então arriscámos a fazer também no Porto. Mas no ano passado foi só em Lisboa? Só em Lisboa. Este ano Lisboa e Porto? Lisboa e Porto, porque achámos que faz todo o sentido, e o nosso intuito é que é alargar até outras zonas do país, mas para já Lisboa e Porto, e também achámos que fazia sentido ir ao encontro das pessoas, porque de facto o que nós queremos é tornar a saúde mais conveniente, a prevenção, e portanto em vez das pessoas se terem deslocado a uma sala como era no ano passado, que era na sala Tejo, e tinha uma entrada de 6 euros, ainda que simbólica, este ano e através de uma parceria institucional com a Infraestruturas de Portugal, nós conseguimos ir para as estações ferroviárias, tanto da Garde do Oriente como de Campanhã, e dessa forma estamos mesmo ali numa zona de passagem. À mão de semear, precisamente. E os pessoas não têm de pagar? Não têm de pagar nada. A Tistiana é absolutamente gratuito? Absolutamente gratuito. Oh Sandra, eu acho muito importante que se explique que iniciativa é esta, ou seja, que cheque de saúde é este que é feito? Porque às vezes as pessoas... ...de algo que se esteja a incomodar, ou para a qual estejam preocupadas, um início de glicémia, hipertensão, a questão da anemia, a questão também da medicina dentária, que é sempre... que as pessoas tendem a adiar, as idas ao médico, e se calhar às vezes já chegam um bocadinho tarde demais, e outros rastreios, eu até tenho aqui a lista completa, de audição, visão, dermatologia, vamos ter também algum esclarecimento de doença celíaca, que as pessoas vão sabendo aqui as intolerâncias ao glúten, mas também não compreendem às vezes muito bem o que é que poderá ser, e portanto nós achámos que fazia sentido convidarmos as sociedades, as associações de doentes para estarem connosco no mesmo espaço, a fazer esta ação de sensibilização junto à população. Então como é que as coisas estão organizadas? Vamos, por exemplo, aqui para a estação, para a Garra do Oriente, em Lisboa, é um espaço que está, que vai ser no fundo montado, onde depois existem divisões... Especialidades médicas, exatamente. Como é que as coisas, é isso que eu queria que explicasse, é muito importante. À saída do metro, da Garra do Oriente, quem vai para o Vasco da Gama, estão organizadas por especialidades médicas, como se fosse um hospital. Portanto, teremos a zona de pneumologia, alergias, dermatologia, estomatologia e medicina dentária, anemia, e as pessoas depois podem passear por todos os espaços e ver aquilo que lhes pareça que faz sentido para si, fazer o rastreio, num lado ou no outro, temos... E quem é que está em cada um dos espaços? São associações? Exatamente, e sociedades médicas, para as quais eu agradeço desde já, de se terem disponibilizado a estar connosco mais uma vez este ano, e com o esforço adicional de estarmos em Lisboa e no Porto. Isso quer dizer que uma pessoa que queira, no fundo, despistar, e eu também tenho aqui o meu folheto, que queira despistar uma série de áreas, vai poder encontrar profissionais de saúde em cada um destes departamentos, vamos chamar assim. Precisamente, exatamente. Portanto, reumatologia, imagine, temos a Associação da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que vai fazer, que contou com... que se dinamizou para estar a fazer rastreios de osteoartrose, osteoporose, que é sempre também uma questão que afeta muitas pessoas e que preocupa as pessoas. Exatamente. Pneumologia, temos também o rastreio de espirometria, para ver se há aqui alguma doença pulmonar, contamos também com a colaboração de uma associação que se disponibilizou a colaborar, e, portanto, vai estar presente a fazer estes rastreios. Teremos também a Associação Portuguesa de Jovens Diabéticos, que está cá Jennifer Duarte, que vai fazer o rastreio também à glicémia. E, portanto, nós contamos também aqui, criamos condições para as sociedades que também valorizam este contacto com a população, porque nem sempre têm condições para o fazer. Não, e acaba por haver aqui também outro aspecto, que eu acho que é muito interessante, que é isto podia ser montado e convidar profissionais da área de saúde de forma, eu não vou dizer aleatória, mas, ou seja, que profissionais tivessem a ver com essas áreas, mas que não tivessem nenhuma ligação, enfim, às associações. Mas eu acho que as associações também merecem esta homenagem, ou seja, merecem ser eles também a dar esta visibilidade, porque muitas vezes fazem um trabalho extraordinário o ano inteiro sem terem voz ativa, não é? Exatamente. Sim, e é uma forma também de darem a conhecer as campanhas que têm, e as ações que fazem, porque eu acho que às vezes é mesmo o que está a dizer, não têm um rosto, não é? E de facto são elas que ao longo do ano promovem campanhas que depois até se calhar estão no nosso ouvido, ou ouvimos falar nos meios de comunicação social, mas não associamos necessariamente àquela sociedade, àquela entidade que faz um esforço de colocar determinada temática na agenda mediática, como nós dizemos. Bem, isto também significa para estarem aqui estas áreas que vocês foram tendo noção de quais são, no fundo, as áreas em termos de saúde mais frágeis em Portugal, aquelas que é preciso uma intervenção imediata. É isto ou não, Sandra? Não necessariamente. Não necessariamente. Nós achámos que fazia sentido ir ao encontro daquilo que as pessoas procuram neste género de iniciativa, e depois também achámos que também poderia fazer sentido abrir aqui o leque a outras entidades, pronto, e portanto tentámos aqui de alguma forma conseguir dar, permitir que as pessoas façam assim uma avaliação que é geral, gostávamos de ter tido mais, e quer dizer, mas ali as condições do próprio espaço também não permitem, lá está, não nos permitem ser um hospital. E portanto, agora, eu sei, e esse é um aspecto muito importante, eu sei que de facto vão estar ali profissionais de saúde, de várias áreas, e as pessoas vão conseguir um aconselhamento que é muito importante, e eu acho que vão ficar muito satisfeitas se lá forem. Quem eram as pessoas que o ano passado se atreveram a entrar para fazer estes testes? Quem eram? Vieram de propósito? Vieram de propósito. Não passaram ali porque calhou? Não, não passavam porque calhou. Vieram de propósito, eram pessoas um bocadinho mais, menos novas, mas pessoas que, muitas delas que tinham visto a lista, que sabiam perfeitamente ao que iam. Ah, quase que já sabiam, ok, eu vou fazer este rastreio, mais este e mais este. Exatamente, portanto, já iam muito direcionadas, muito informadas, e aliás, nós já estamos a receber chamadas de pessoas que querem fazer este rastreio, ou aquele rastreio, que nos telefonam a colocar algumas perguntas. Dermatologia tem sido, posso responder aqui um bocadinho à pergunta, não estava à espera, mas dermatologia tem suscitado muita curiosidade. As pessoas, porque acabou, também acho que por ser verão e ainda está o tempo quente, as pessoas estão mais preocupadas com os sinais e com algumas mechas que aparecem, e portanto, a dermatologia tem sido, tem desligado muitas pessoas com curiosidade. Eu acho que as pessoas vão estando mais preocupadas a nível geral, ou seja, parece-me que efetivamente há uma noção de saúde diferente e uma noção da importância da prevenção também diferente. Antigamente era, depois de chegar a doença vamos ver o que fazemos, e eu acho que hoje em dia o paradigma se altera e se alterou, e as pessoas querem realmente ter aqui uma atitude preventiva. Como há pouco já disse, Sandra, temos connosco a Jennifer Duarte, da Associação Portuguesa de Jovens Diabéticos, e dentro desta área ela hoje realmente poderá ajudar-nos a perceber como é que é feito este rastreio, que é extremamente simples, e também desmistificar às vezes alguns medos. Por isso, eu vou ter ali com a Jennifer, deixe-se ficar por aqui. Olá Jennifer, muito boa tarde, bem-vinda também, bem-vinda ao nosso programa. E antes de mais, a Jennifer é nutricionista, certo? Certo. Ora, não tem micro, vou buscar aqui o microfone, peço desculpa, para poder aqui conversar um bocadinho consigo. Queria perguntar-lhe o seguinte, muitas vezes as pessoas têm ainda um pouco de medo de tudo o que tem a ver com a palavra rastreio. Nesta área da diabetes, o rastreio é uma coisa complicada, Jennifer? Nada complicada, basta um bocadinho de sangue para fazermos a picada no dedo e vemos o valor de glicemia obtido. Apesar, aqui estamos a fazer a picada no dedo, mas existe um questionário de avaliação de risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, que também pode ser utilizado em paralelo, e aí temos uma avaliação do risco de desenvolvimento de uma doença, portanto, que é silenciosa e que é muito importante fazer este rastreio previamente, quando puder, quando tiver oportunidade, porque quanto mais cedo detectarmos, melhor vai ser o tratamento e evitamos as complicações. Quando aqui me fala diabetes tipo 2, qual é diabetes tipo 2? Existem principalmente... Tipo 2 e tipo 1? Exatamente, eu tenho diabetes tipo 1 há 16 anos, portanto, basicamente, o meu pancreas não produz insulina, e eu tenho que colocar a insulina... Ou seja, é insulina ou dependente? Exatamente. Tipo 1 é insulina ou dependente? A diabetes tipo 2 resulta de hábitos de estilo de vida menos adequados, portanto, a não prática de exercício físico, a alimentação menos cuidada, que vai resultando num desgaste do próprio organismo e que pode conduzir a uma diabetes tipo 2 mais tarde. Só que como a evolução é muito lenta, as pessoas só, na grande maioria, só se apercebem quando já têm alguma complicação. E é preciso dizer que quando falamos em complicação, falamos que complicações podem ser muito sérias, não é? Exatamente. Ou seja, uma diabetes que não está diagnosticada e, portanto, anda à solta, pode fazer muitos estragos. Exatamente. Uma diabetes que não esteja controlada, que não seja acompanhada devidamente, pode conduzir... Ainda existe uma elevada taxa de amputações relacionadas com a diabetes, problemas ao nível dos olhos, dos rins, a níveis de capilares mais pequenos, que são os mais facilmente afetados, mas ainda temos uma elevada taxa de complicações e queremos reduzir. Exatamente. E o que eu ia dizer é, uma diabetes que esteja controlada, a pessoa pode fazer a sua vida normal. Exatamente. Com desporto, tudo. Aliás, a Associação de Jovens Diabéticos fala muito nisto, bate muito neste aspecto de o desporto. Sim, é possível... Exatamente. É possível que esteja saudável. Exatamente. Não vos limita. Bom, eu vou pedir então a uma das minhas meninas, vou pedir ali à Guilmar. Ô, Guilmar, venha até aqui, por favor, para que seja feito. Guilmar, venha para aqui. A Guilmar fica aqui ao lado, a Jennifer, viradinha, lá para casa. Guilmar, já agora deixa-me perguntar uma coisa. Costuma, de vez em quando, em que seja na farmácia, saber como é que está os seus níveis de açúcar? Não. Ou seja, é descuidada. Um bocadinho. Prevenção, se calhar... Nada. Nada, nada. Os filhos sim, eu não. Os filhos sim, a senhora não é muito cuidadosa. Bom, com que regularidade é que se deve fazer estas análises? Quando se vai ao médico de família fazer aquelas análises de rotina? Sim, de 6 a 6 meses, as análises de rotina são... São fundamentais. Sim, sim, sim. Bom, então vou para aqui, para a Jennifer explicar. Jennifer, o que é que vai fazer? Então, vou colocando esta tira na minha máquina de avaliação da glicémia. Vou aqui, primeiro, preparar o material. Este não está a colaborar muito, mas... Ora, já está. Vou aproveitar para desinfetar. Isto é uma coisa muito simples, as pessoas não tenham medo, porque é mesmo uma coisa muito simples. Aliás... Convém fazer em junho, não necessariamente? Não necessariamente, convém é fazer na mesma altura do dia, para podermos comparar. Exatamente. Ou seja, se faz em junho, faça sempre em junho, se faz depois do pequeno almoço, faça sempre depois do pequeno almoço e preguiça. Mesmo para pessoas. Para levar uma pequenininha. Mas é inocente, e o mar não dó. Sim. Há está. Mesmo para pessoas que já têm diabetes tipo 2, devem avaliar várias vezes ao dia, mas... Como vem, desculpe, Jennifer, saiu uma gotinha de sangue. Exato. Esta gotinha de sangue que vai entrar, então, ali, naquela... Não sei como é que aquilo se chama. Máquina de glicémia. É a máquina de glicémia, pronto. E temos o valor final, que está dentro dos padrões normais e, portanto... Que é de 90. Exatamente. Quais são os padrões normais? A gente tem que ver o valor deve estar. Depende dos valores de referência, tem que ser sempre visto com o próprio médico. Mas os valores de referência andam entre os 80, 120, e isto, valores em jejum, depois de se comer. Até aos 140, 150 é o normal. Acabou de comer agora? Não. 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 Não como desde uma hora. Não como desde uma hora. Já lá vão umas boas horas. Bom, já lá vão umas boas... Guilmar, muito obrigada. Obrigada por ter a dar aqui uma ajudinha. Queria ainda perguntar-lhe uma coisa. Queria ainda perguntar-lhe... Vai estar nesta iniciativa estes três dias. Vai estar. Queria perguntar-lhe o seguinte. Ô, Jennifer, que expectativas é que tem relativamente à vinda das pessoas? Acha que ainda vai ter muitas surpresas menos boas? Ou seja, muita gente que, desculpem a expressão, desleixa um bocadinho, como é o caso aqui da nossa Guilmar, que assume que não é assim tão cuidadosa. Acha que pode haver muitas pessoas a terem surpresas? Pode haver. No âmbito da diabetes ainda existe muito esta parte. Mas o que queremos é dar um conhecimento, mesmo que, por exemplo, neste caso o valor foi dentro dos valores de referência. Mas o nosso que queremos é alertar para que se passe também a palavra, para que as pessoas passem a ter mais cuidado com a sua própria alimentação, com a prática de exercício físico e evitar doenças como a diabetes tipo 2. Muito bem, muito bem. Eu não crente fazer publicidade, mas faço neste caso e vou fazer ao meu projeto Simple e Flow, exatamente porque é aí que passamos muitas mensagens com este objetivo, ou seja, prevenção, 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 alimentação, cuidado, fazer exercício físico, tudo aquilo que a Jennifer está aqui a dizer, porque no fundo é uma forma de evitarmos que as pessoas cheguem a quadros de patologia, não é? E depois aí a intervenção é sempre mais dura. Jennifer, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, vou voltar a conversar com a Sandra. Ora, muito bem. Sandra, foi bom ver aqui a Jennifer funcionar para as pessoas perceberem que estamos a falar de coisas tão simples, razão pela qual é possível ali numa hora ou hora e meia que se vai com a família fazer vários rastreios. Exatamente, exatamente. É isso, é o pretendido. Não é nada muito complicado, nem poderia ser. E eu acho que é uma forma muito interessante das pessoas, se tiverem aqui algo que esteja a preocupar ou não, ou se querem, por pura curiosidade, passar aqui pelas nossas especialidades médicas, como nós dizemos, teremos todo gosto em recebê-las, Lisboa e Porto, 4, 5 e 6 de novembro. Há limite de rastreios, ou seja, eu pegando aqui posso só fazer um ou dois, posso fazer mais do que dois? Sim, pode fazer, pode fazer até várias vezes, se quiser confirmar que está tudo bem, pode fazer o mesmo várias vezes. Desde que eu tenha tempo eu posso experimentar mais coisas. Pode ir os três dias, pode ir, não há aqui qualquer limite. É uma iniciativa totalmente, totalmente aberta e o que queremos é que as pessoas apareçam e façam e portanto estamos lá para as receber. Deixem-me dizer que o horário penso que é o mesmo em Lisboa e no Porto, não é? Exatamente, dia 4 de novembro a iniciativa começa às 4 e termina às 8, exatamente, para apanharmos as pessoas que também estão a ir para casa e portanto dar-lhes aqui a conhecer e facilitar-lhes a vida e depois no fim de semana das 12 às 18, que é um horário que nos pareceu conveniente para um fim de semana. Para um fim de semana. Há ainda aqui um outro ponto que por acaso não tocámos, mas penso que é importante. As crianças. É uma, é uma, ou seja, é um evento onde eu posso levar os meus filhos, onde eles também estão contemplados no meio destes rastreios ou não? Não estão. Não estão. Não estão. Da nossa experiência do ano passado chegámos à conclusão que são as pessoas, podemos para o ano voltar aqui a pensar e voltar a ter uma oferta pensada para as crianças. No ano passado equacionámos essa hipótese, depois chegámos à conclusão que era uma iniciativa que visava sobretudo e que as pessoas, quem nos procurava eram pessoas um pouco mais velhas e, portanto, ajustámos este ano a iniciativa totalmente para esse nosso público. Para o ano é uma questão de equacionarmos, mas eu acho que tudo o que envolva assim sangue e as pessoas têm aqui algum receio por causa das crianças e, portanto, achamos que fica para o ano. É melhor eles não irem, não é? É melhor eles não irem. É melhor eles não irem. Sim, depois nós queremos fazer os rastreios e eles podem fazer alguma birra, portanto, é preferível deixar as crianças em casa ou deixá-las no Vasco da Gama, por exemplo. Acho que vai estar um bom fim de semana, portanto. Alguém toma conta enquanto a outra família vai fazer os exames. Um outro aspecto que há pouco ali a Jennifer tocou e que tem a ver com o estilo de vida, ou seja, o facto de ser muito importante as pessoas adotarem o estilo de vida saudável, esta é uma mensagem que os vários profissionais nas várias áreas vão procurar sensibilizar as pessoas. É, totalmente. É porque senão, caso arrombada, trancas à porta não vale a pena, quer dizer. Não, alimentação e exercício físico. Fundamental. Do que tenho visto, efetivamente, não há especialidade médica que não... Não toque nisso. Não toque, exatamente. E que não eleja, de facto, essas duas componentes da vida, não é? E que, de facto, estão totalmente na nossa mão como essenciais para termos uma saúde melhor e vivermos mais anos e com maior qualidade de vida. De facto, alimentação e exercício físico. E, no final, não custa nada. Agora, da experiência do ano passado, Sandra, mais mulheres ou mais homens? Mais mulheres. Por que será? Os homens vão com as mulheres. Pois, vão por arrasto. Mas eu pergunto, vão por arrasto e também entram para fazer o rastreio? Também entram para fazer. Porque as mulheres são mais preocupadas. Eu julgo que estão mais conscientes e mais preocupadas com a sua saúde. Eu julgo que sim. Ou seja, mas vocês notaram que havia, efetivamente, uma procura por parte das mulheres superior. Sim. Mas, no fundo, este primeiro passo é dado por elas. Exatamente. É dado por elas, sim. Acho que os homens não... Não sei se calhar acham que têm algum complexo mais de superioridade. Superioridade no sentido em que acham que nada os vai afetar. Mas eu acho que estão preocupados. Não é isso. Acho que estão bastante preocupados. Mas, assim, as senhoras procuram mais este género de iniciativa. Talvez também haja um certo pudor em se exporem um bocadinho. Ou seja, estarem ali num espaço com tanta gente, agora vou fazer aqui um rastreio a isto, um rastreio a aquilo. Não sei. Às vezes há pessoas que ficam desconfortáveis com isso. Preferem o gabinete do seu médico, que já lhes dá confiança, não é? Mas também eu acho que as mulheres, e isso está estudado, são as primeiras prestadoras dos cuidados à família. E, portanto, o que significa que às vezes até vão procurar informação para estarem mais informadas na hora de falar com o filho, falar com o marido, falar com outro familiar de saúde, de facto, as mulheres... São motor. São. São motor. Na família, enfim. Bom, aqui ficam então estas informações e também estas datas, tudo aquilo que precisa de saber para poder, no fundo, usufruir deste check-up, que é gratuito e tem aqui três dias para o fazer, o que é, sem dúvida, uma ajuda muito boa. E, querida Sandra, agradeço a sua presença. Obrigada. Desejo-me muitas felicidades. Obrigada. Espero que seja realmente um evento, um grande sucesso. Um grande aplauso. Obrigada. Obrigada.